confiar em uma pessoa hoje em dia é uma das coisas mais difíceis de se fazer você já passou ou presenciou um caso onde um homem confiou totalmente em uma mulher e no final se deu mal existem vários casos de traição por aí existem casos que deixam até de queixo caído o homem após estar bastante feliz para descobrir se ele fez um menino ou uma menina acabou descobrindo uma coisa bastante inusitada ele após estar no consultório com sua esposa fazendo exame para descobrir o sexo do bebê descobriu que sua mulher estava grávida pouco tempo exatamente três meses de seu filho até aí tudo bem só que a conta não quis fechar o homem disse que estaria em outra cidade há seis meses e tinha chegado a um mês de viagem e pergunta como o bebê tem três meses os comentários do vídeo muitas pessoas acusam o médico de estar muito estranho parecendo ele ser o pai da criança e depois apertou vermelho segura direita eu não tenho não se eu sei que tá nervoso ó vou começar vou mostrar em zé ó ó que bebezão zé tô feliz por vocês é a coluninha ó ó barriguinha zé não tem o mesmo é o tamanho do bebê o coração zé olha lá esse bebê tem três meses quer ver é assim ó é assim ó lá vou uma mulher após desconfiar do seu marido resolveu segui-lo para ver o que de fato estava acontecendo após seu marido não dá mais conta a noite toda com ela isso porque o homem dizia que todo final de semana tinha reunião na empresa onde ele trabalhava só que após a mulher e verificar acabou que flagrando seu marido entrando em um motel próximo a sua casa aí não deu outra a mulher entrou no motel e deu de cara com seu marido com aquelas garotas GP uma vendedora de amor E aí E aí E aí já esse caso que está viralizando na internet mostra o homem que supostamente pega sua mulher no flagra com o patrão em uma praia o homem no vídeo diz que sua mulher era para estar trabalhando mas na verdade ela estava na praia comendo poçãozinha ainda no vídeo o Ricardão tenta acalmar o homem traído peguei Fabiana não saca tá fumado aqui ó tá fumado você tá aqui com seu seu patrão aqui na praia na praia comendo poçãozinha Ah você tá de palhaçada você tá no seu serviço cara você tá aqui com seu patrão eu faço escândalo mesmo eu não tô nem aí eu não tô nem aí é uma vergonha gente eu achei que a minha mãe tá trabalhando negócio na praia negócio na praia na praia você não vai explicar nada não cala sua boca eu tô falando que a minha mulher aqui fica quieto fica na tua aí fica eu tenho que gravar eu tenho que gravar porque você não vai ganhar nada você não vai tirar nada que é meu nada nada eu vou jogar limpo a gente já tá junto há quarto mês vou jogar limpo é uma cachorrada Fabiana é isso isso mesmo entrega entrega tá tudo aqui a prova tá tudo aqui você falou que ia terminar de fazer comigo isso que mais fala pode falar fala isso é bom demais pra mim muitos internautas dão comentários bastante inusitados em um dos comentários diz que o marido é que está errado era para ele estar trabalhando mas e você o que achou dessa situação